Pessoal, chegando mais um vídeo aqui do canal Family Grito Oliver Vlog Nós vamos assistir mais um vídeo do canal Pátria Minha do Juselino O tema do vídeo é um almoço com mais de 50 crianças Galera, mas antes de iniciar aqui esse vídeo, de reagirmos a esse vídeo aqui Para que eu não possa me esquecer, inscreva-se no canal se você está me assistindo agora e não for inscrito Todos os créditos deste vídeo aqui que nós vamos reagir, eu vou deixar aqui embaixo no link Todos os créditos é para o canal Pátria Minha, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos assistir o vídeo almoço com mais de 50 crianças Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pátria Minha Para quem não me conhece, o meu nome é Juselino e falo a partir de Moçambique Especialmente aqui na cidade de Shimoyo, que fica no centro do país Um amigo que nos conhecemos lá em 2013, ele tem um projeto onde ele cuida um pouco mais de 40 crianças Ele queria proporcionar um almoço solidário a essas crianças E ele por não ter como, me ligou para saber se eu poderia ajudar E eu aceitei ajudar, já compramos os alimentos e hoje é o dia que vai acontecer este grande almoço E eu quero levar vocês a este grande almoço E então, vamos? Já estou aqui em casa do meu amigo e é que vai acontecer o almoço O meu amigo está aí sentado, vamos cumprimentar aí Galera, o Juselino vai planejar um almoço para mais de 50 crianças E aí, grande irmão, como é que estás? Estou bem, graças a Deus A nossa irmã lavando a almoço, vamos cumprimentar a ela para saber como é que ela está E aí, mana, como é que estás? Estou bem, não sei aí Ah, está tudo bem, lavando a almoço, né? Sim Ok E as nossas manas aqui também, fazendo o seu trabalho, já preparando o nosso almoço Não é? Como podemos ver aqui Vamos cumprimentar elas também para sabermos como é que vai aqui os preparativos aqui na cozinha Mana, como é que estás? Estou bem, não sei aí Está tudo bem Como é que vai aqui a cozinha? Ah, está tudo ótimo, não sei Não é? Ok Como podemos ver aqui, ela está descascando em batata Temos aqui os nossos ingredientes E temos aqui a outra maninha Cozinhando aqui arroz Mana, como é que vai? Está tudo bem Está tudo bem, não é? O trabalho aqui na cozinha está correto, tudo bem, não é? Ok Sim, sim Ok Então é isso, meus amigos Depois dessas saudações, é só aguardarmos Porque daqui a pouco já estaremos tomando o nosso almoço Como podemos ver ali, já temos algumas crianças já chegando Então é só aguardar, já já Só neste exato momento, 13 horas e 45 minutos A nossa comida já está pronta Deixa eu vos mostrar um pouco a nossa comida aqui Temos aqui arroz Temos aqui frango Temos aqui batatas fritas Temos mais aqui arroz Temos aqui feijão Temos aí a salada de repolho Temos refrigerantes Então este foi o trabalho que as nossas chefes de cozinha fizeram, não é? Já as nossas chefes E temos aqui os meninos, não é? Os meninos para tomarmos juntos o almoço É isso E temos aí o nosso irmão Patrick Ajudando as crianças a lavar as mãos Para já tomarmos a nossa refeição Nossas irmãs já servindo para os meninos O seu almoço é bonito de ver Nossa, deu até fome O seu almoço é bonito de ver O seu almoço é bonito de ver O seu almoço é bonito de ver Felicidade das crianças ao receber um prato de comida Os amigos, como vocês podem observar aqui Tem mais de 50 crianças Para além das crianças que o nosso amigo cuida Mais de 50 crianças Vieram outras crianças da vizinhança Para juntos passarmos este almoço Como vocês podem ver aqui São muitas crianças O seu almoço é bonito de ver O seu almoço é bonito de ver O seu almoço é suficiente para todos E acredito que vai sobrar As nossas irmãs ainda estão a distribuir aos meninos Então isso é muito, mas muito lindo Ver aqui os meninos tomando um almoço Isso é muito gratificante Gostaram da comida? Sim Gostaram, né? Sim Falem o que vocês comeram Eu chamo Maria Francisco Macambo Eu estava na cozinha Fazer o almoço das crianças Almoço Almoçamos muito bem Eu chamo minha Adelaide Eu sou uma menina que estava no grupo da cozinha Eu chamo a mãe Mendes As crianças daqui do bairro O almoço foi muito bom Sou Patrick Olívio Carlos Jovem de 23 anos de idade Moçambicano Residente na província de Manica Eu fundei o projeto Fundação Hora de Agir A Fundação Hora de Agir É uma organização sem fins lucrativos Para apoio social Para crianças E jovens e adolescentes E apoio pisco social Para poder desenvolver a nossa província Do Belo Moçambique Visto que na província de Manica É uma província muito recôndida É uma província suburbana E é uma província em subdesenvolvimento Em agricultura Em quase tudo Vou falar aqui Do objetivo Missão e visão da Fundação Visto que Atualmente Há muitas crianças Que residem nas ruas Muitas crianças que passam a fome O objetivo da Fundação É de apoiar as crianças Em produtos alimentares Apoiar as crianças Para vestuários Apoiar as crianças Em muitas coisas E a missão Ela tem a sua missão De trabalhar Com outras ONGs Para poder reforçar o trabalho De efeito Para as crianças Órfãos e vulneráveis Vou falar da visão A visão da Fundação Hora de Agir A visão está para Garantir o futuro melhor Para as crianças Órfãos e vulneráveis Para poder ajudar Na escola Para poder ingressar a escola Para poder ajudar Em outros fins Para a criança Ter rendimento E para poder ajudar As crianças Para ter autossustento Em si mesmo Porque não só Sempre vamos apoiar As crianças Mas sim Vamos ajudar Com alguma coisa Para a criança Poder fazer Para poder aprender E fazer Para ter autossustento Desde então Quero agradecer Ao grande irmão Youtuber José Lino Pelo apoio Para poder acontecer O almoço Solidário Na minha residência Muito obrigado Irmão Continue ajudando Mais pessoas Deus lhe abençoe Galera Percebam O garotinho lá atrás Lá dançando Engraçado Bem Meus amigos Este foi o vídeo De hoje Aqui em casa Do nosso irmão Fundador do projeto Fundação Hora de agir Trazendo um pouco De esperança A comunidade Espero que tenham gostado Não se esqueçam De deixar o vosso like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Temos um encontro Marcado para o próximo vídeo Tchau meus amigos Tchau Galera Este aqui é o final De mais um vídeo aqui Do canal Pátria Minha Do José Lino Galera Nós vamos reagir A outros vídeos Do canal dele São muito legais Ele gosta De ajudar a comunidade Gosta de ajudar O seu povo E Eu gosto de assistir Galera Inscreva-se no canal Se você está assistindo Até agora Até o final Agora E você não for inscrito Ative as notificações Muito obrigado E até a próxima Valeu